Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu agora tô aqui, pessoal, no Moda Center Santa Cruz pra trazer, pessoal, mais um fornecedor de moda feminina, tá? Com peças lindas, gente, bem arrumadas, sabe? Com um precinho top aqui pra vocês. Gente, pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, né? Me chama Miral, então sejam todos bem-vindos, você que não conhece ainda, tá? Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho, gente, tanto de blusas no piscose, como também tem outros estilos de blusa, né? Esse estilo mais importado também. Tem blusa também no xadrez. Tinha escrito aí pedindo blusa no xadrez e vê que linda que tá essa, vê que perfeita. Preto com vermelho, branco, minha gente tá muito perfeita. Tem assim também, ó, que linda também que está, gente. Vou passar o contato pra vocês. Eles enviam nas excursões de transportadora a partir de 10 peças, tá bom, pessoal? Vou mostrar direitinho aqui o contato. Eles enviam a partir de 10 peças, tá bom? Ó, gente, esse número aqui, ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Tem também aí tudo direitinho o Tim e também o Instagram dele, gente. Aproveita aí pra seguir eles bastante também, ó. É Evic Jeans, tá bom? Tem aqui, ó, fica no setor laranja, na rua aí, Box 94 e 96, tá bom, minha gente? Ó, muito fácilzinho, ó. Ali na frente já é o setor ali que o pessoal vai no banheiro, não usa aquele bloco central. Você descer nessa rua aí, vocês vão encontrar lá no Box 94 e 96. Vou começar a mostrar pra vocês. Esse aqui é outro número, amiga? É outro. Pra poder, mas esse pode falar também? Pronto, gente, deixa eu fazer uma observação com vocês, ó. É melhor vocês fazerem o pedido nesse número aqui, ó, pra vocês falarem com a Erika, que vai ser melhor pra ela atender vocês, tá bom? Eu manchei esse número aqui, ele também funciona, mas ela disse que é melhor falar nesse número aqui, ó. DVD 81 98992. É 23 aqui, amigo. É 23. 2363, tá bom, gente? Ó, falar com a Erika. Então bora lá, né, pessoal? Conhecer as peças, a coleção dele, ele disse que toda semana tem peças novas, tá? Coleção nova, então a maioria dessas peças aqui, algumas tem poucas unidades, mas vocês perguntam, pedem o catálogo, que eles vão dizer pra vocês as peças que ainda tem, tá certo? Vamos lá, gente, eu vou começar a mostrar pra vocês por aqui, ó. Tem blusas a partir de 20 reais, tá bom? Mas tem macacão, tem calça, tem de tudo um pouco aqui, meus amores. Olha, olha esse macacão que lindo que tá, tá muito perfeito, com bojo, olha, pessoal, muito bonito, eu gostei do estilo desse daqui, ele tem bolsa aqui na lateral também, ó, que lindo, gente. Esse aqui tá quanto? 40. 40 reais, meus amores, olha, que perfeito, bem encosturadinho, aí atrás ele é no zíper, olha, gente, que lindo que tá esse daqui, eu amei demais. Aí tem também outros modelinhos, tá, gente, ó, deixa eu mostrar assim pra vocês verem, tem macaquito também, ó, pra quem quer macaquito, ele mais curtinho, com um cinto, vê que lindo, esse fica de quanto? 40. 40 também, né? Olha, pessoal, em outras cores também pra vocês escolherem, tá? Eu vou mostrar também, ó, gente, esse aqui já é outro tecido, né, como fosse um crepezinho, né, amigo, crepe. Isso. Aí, ó, separação aceda, gente, ó, aí tem bojo também, isso também fica 40, né, isso? Isso. 40 reais. Pronto, bora lá, pessoal, eu vou mostrar pra vocês também as blusas, tem a partir de 20 reais, como eu disse pra vocês, ó, essa daqui é no tecido crepe, fica 20 reais, gente, olha que lindo tá esse modelinho bem arrumadinho no poá, né, tem outros modelinhos aqui também, gente, ó, tem muita variedade, então, a partir de 20 reais você já encontra aqui, na, é, é, na verdade, é Eric, né, amigo? É Eric. É Eric mesmo, pronto, é Eric, é, estilos, tá bom? Estilo moda. Gente, também tem assim, ó, ele mais secretária, pra quem gosta daquela, aquela blusa mais moda secretária, sabe, bem arrumadinha, e são do P até o G, né? Esses aqui são do P até o G. Isso. Olha, pessoal, de mangas comprida, ó, com lacinho aqui, essa fica quanto? 20 reais. 20 reais também, gente, eita que legal, ó, que linda a blusa por 20 reais de manga, viu, gente, bem arrumadinha, olha pra isso, que linda, minha gente, vale muito a pena, de verdade, viu, que é muito arrumada a blusa. Essas aqui são todas de 20 ou não? Essas aqui é 25. Essas aqui, ah, as blue size são de 25, gente, e, ó, olha, tem ela assim num poá, tá bom? Deixa eu me afastar aqui pra mostrar melhor a blusa pra vocês, ó, essa é num poá, ele tá mostrando aqui, e tem assim lisa, com detalhe pra quem quer, tem também estampada, ó, que linda essa aqui. Essas são todas plus size, deixa até que tamanho, só sabe? Ela deixa até um 54. Até um 54, né? Olha, gente, vê que maravilhoso, eu amei, 25 reais uma blusa plus size aqui, tá? Olha, tem mais modelinho agora super em alta também, as blusas são xadrez, né, que o pessoal sempre pede aqui no canal. Tá de quanto as blusas no xadrez? 28. 28 reais. Gente, olha que diferente essa daqui, ó, ela é cheia de pérola, né, aplicação aqui na parte de cima. Gente, essa tá bem diferenciada, eu amei demais, 28 reais. Essas também são PMG? PMG e GG. PMG e GG, gente, olha, 28 reais, tá muito bom o preço, tem aqui também outra estampa, que foi como eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo, né, tá muito linda essa estampa, meus amores, eu amei, dá pra você regular aqui, ó, dobrar, usar tanto ela mais curta, como usar ela mais compridinha, tá? Essa aqui tá no que valor? Essa está de 35. 35 reais. As outras cores já acabou, veio pouca, já acabou. Ah, tem poucas cores agora, né, amigo? Tem poucas cores. Minha gente, mas também ela é muito arrumada, ó, que linda. Tem nesse estilo também. Muito perfeita, até a cliente tá ali, tá olhando dessa aqui também, 35. E tem ela assim, outras cores, que é nas cores de animal print, que também tá super em alta agora, né? Ó que linda, gente. Ó como fica arrumado com a calça, minha gente, tá bem mó do inverno, tá muito lindo. Muito lindo mesmo, amei. 35 essa daqui. Minha gente, que é PMG e GG. Gente, tá um arraso. Outras estampas, né? Olha aí, pessoal, já solicita e pergunta as estampas que eles têm também, tá? Ó, tem 28. Olha, gente, eu vou tentar mostrar o detalhe dessa peça pra você, ela é toda brilhosa, ela é linda, sabe? Uma blusinha mais arrumadinha pra você usar à noite, ela pode descer também aqui, ó. E dá pra usar ela mais pra cima, assim também, como ele colocou no manequim. Agora, ela é toda cheia, assim, de aplique, ó, com pérola aqui em cima, tem esse detalhe aqui também. Minha gente, tá muito perfeito, viu? Esse shortzinho vocês também vendem, né? Tem. Tá de quanto? Tá de 20 reais. 20 reais, gente. E as calças? As calças nós não temos. Ah, porque colocou pra complementar, né? 10 reais. 10 reais. Minha gente do céu, que babado é esse? Olha pra isso. Pra você que é tipo uma meia calça, né, amigo? Mas grossa, viu, gente? Minha gente, essa aí eu não tenho encontrado aqui no Moda Center, na verdade, em nenhum canto aqui das feiras, viu? Olha aí uma opção pra vocês comprarem, vocês compram, ó. Ela não é transparente, é uma meia calça bem grossa, sabe, pessoal? Nível de verdade pra sua meia. E ela é 10 reais, ela diz que não tem, mas tem quem fornece pra o senhor. Olha aí, gente, muito legal. Gostei. Aproveita aí. Tem também blusas assim, gente, bem arrumadinha também. Essa aqui parece também um crepe, tá? Mas é linda essa blusa também. Essa aqui tem outras cores. PMG e GG. Essa fica quanto? 28 reais. 28 reais, gente. Muito bom. A saia é 25 reais. Minha gente, olha pra isso, que linda. E é aquele jeans premium, viu, gente? Não é aquele jeans fraco, não. 25 reais. Olha que linda que tá essa daqui, com detalhe na fenda aqui na frente, com o destroyer. Minha gente, e é bolso mesmo, não é fake esse bolso. Que lindo, amei. Olha a outra lavagem também, né? Essa aqui tem uma fenda, essa já não tem, tá bom? Esses aqui fica quanto? A Moda Evangélica? 40 reais. Olha, gente, Moda Evangélica por 40 reais. Tem outros modelinhos também. São de que número são esses jeans? De 36 ao 50. 36 até os 50, gente. Olha, tem ela assim, tem aquela lavagem mais clara. Olha, pessoal, com o botão na frente. Essa também tá muito bonita, olha. Deixa eu mostrar outro modelinho. Olha, pessoal, tem mais modelos aqui de Moda Evangélica. Olha que linda que tá essa aqui. 40 reais, qualquer modelinho. Olha, gente, tem ela no jeans, né? E tem ela assim, que é tipo um brinço, né, amigo? Um brinço. Olha que lindo, gente. Olha, tem ela no vinho, ela no bege, tá? Tem ela assim com babadozinho, tem ela assim, ó, modelo mais tubinho. Tá perfeita. Essa aqui é a blusa plus size. A plus size, né? Olha, gente, que maravilhoso. Amei demais. Olha pra isso, que lindo. Aí tem também, pra quem não quer jeans, ela assim, no tecido, né, amigo? Que também não deixa de ser Moda Secretária e Moda Evangélica. Essa fica quanto? Essa fica de 25. 25 reais, gente. 25 reais. Olha a saia com zíper atrás, com cinto. Tem poucas também, né, gente? Aproveita, viu? Vai lá, seja aí o primeiro. Olha, mais modelinho aqui também do Moda Evangélica. Vários modelinhos de saia pra vocês aproveitar. Tem ela aqui, ó, com outras cores, amarela, vinho, vermelho. Gente, muita variedade mesmo. Vou mostrar um pouco das brusas que eu vi lá em cima que estão muito bonitas também, ó. Tem muitos modelinhos. Ó, tem aqueles modelinhos mais de alcinha, pra quem prefere, né? Tá muito linda. Esse detalhe fica muito lindo. Esse detalhe, né? Fica perfeito mesmo, amigo. Olha aí, gente, olha o detalhe. De 25. 25 reais. Olha, gente, a malha é bem boa, sabe? É um crepe aquele também, né? Mas é um crepe mais cortado, sabe? Com lycra. Com lycra é perfeito, minha gente. Olha que lindo. Tá lindo mesmo. Essas duas. 25 reais. Aquela foi que a gente tava mostrando em 28. 28. 28. 28. 28. 28. Toda essa aqui, 28, tá, gente? Ó. Então tem blusinha aqui, Moda Evangélica. Tem blusinha de alcinha. Blusinha Moda Secretária. Gente, tem de tudo. Pra quem quer liso, quem quer com estampa, xadrez. Então chegou de tudo aqui na Évick Estilo Moda, tá, gente? Gente, vocês vão falar com a Érica, como eu falei pra vocês, tá? Ó, esse aqui é o contato dela. Ela vai atender vocês no online. Eles fazem envio nas expulsões transportadoras, como eu falei pra vocês. Tudo direitinho, gente. Pode comprar sem medo. São pessoas de confiança, né? Já divulguei eles aqui no canal. Graças a Deus também. Nunca tive problemas com ele. E é, né? Deixa eu mostrar ele. Ele é um dos proprietários. Deixa eu mostrar direitinho. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Aqui, no box, o senhor vai atender, né? Isso, com a sua esposa. Mas no online, sua filha vai atender. Olha aí, gente. Pode comprar com ele sem medo. Olha aí, super... Eu tava aqui dando a maior atenção, mostrando as peças tudo direitinho pra mim, pra mostrar pra vocês. Então, foi muito bem mesmo, né? Porque é difícil, né? Um vendedor tá toda atenção, assim, mostrar as peças direitinho. Outros têm vergonha. E ele é um amor de pessoa, gente. Vocês vão gostar do atendimento. Legal. Pronto, gente. Então, olha. Tem muitas peças bonitas aqui pra vocês. Tem blusa, tem macacão, tem saia jeans, moda evangélica. O bom que a gente encontrou dessa calça é que ele disse que não trabalha com isso, mas ele tem uma pessoa que fornece e consegue pra vocês. Olha aí, uma super dica. Então, ele tá até ajudando vocês, caso vocês queiram dessas calças, tá certo? Então, é isso, gente. Faz o pedido, solicita o catálogo. Eles vão enviar pra vocês tudo direitinho. Blusas a partir aqui de 20 reais. Tem calça, tem saia também a partir de 25. Saia jeans, então também tá muito bom o preço, né? Também, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito, tá bom, meus amores? Obrigado, viu? Obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Pronto, minha gente. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.